Fala aí rapaziada, alas na área e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Galera, pandemia já está se acalmando, os treinos já estão voltando e eu vim aqui anunciar a volta do canal. Então se você não é inscrito, já deixa o seu like, se inscreve no canal e para o canal voltar ON FIGHTERS. Vocês devem estar estranhando minha voz, mas já faz um ano desde o último vídeo e naquela época eu estava com uns 12, 13 anos e agora já estou com 14 anos. Então é normal minha voz mudar e vocês estranharem. Mas agora o canal já está com 164 mil inscritos e mais de 30 milhões de visualizações no total. Nesse tempo de canal a gente fez muita coisa, se divertiu bastante. Alguns inscritos já apareceram no canal. Já escolhemos várias chuteiras juntos. Só se liga no estado da minha chuteira. Então merece, né? Não faz nem um ano que eu tenho isso aqui e já está nessa situação. Agora qual que eu escolho? A Phantom Nova, a Champions, a Mercurial do Cristiano Ronaldo. Conhecemos muita gente nova. Treinamos muito. Jogamos muito. Jogamos muito. E a gente até ganhou a placa de 100 mil inscritos. E agora eu quero que vocês me acompanhem no meu rumo para eu me tornar um jogador de futebol profissional. Eu sei que não vai ser nada fácil, já que eu estou bem enferrujado por causa dessa pandemia, mas eu não vou fazer isso sozinho. Tive muita ajuda nesse tempo, como com o Altair, que foi técnico bicampeão mundial. Galera, eu estou aqui novamente no Altair Ramos, bicampeão mundial pelo São Paulo. E hoje a gente vai fazer um treino físico e técnico profissional. Um trabalho especial para alguns garotos aqui, para o grupo, um trabalho físico e técnico, é que eu vou procurar desenvolver a coordenação, a agilidade, a força, juntamente com os fundamentos do futebol. Condução, passo, organização. Com o René. Essa fera aqui é do grupo de estudos de futebol e futsal da USP. Além disso, ele foi analista de desempenho de várias equipes profissionais aqui do Brasil. E ele me dá cada dica, mano. Com o rei das canetas. Vai. Ó. 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 Focado sempre no futebol de campo, mas também desenvolvendo bastante no futsal. Que ajuda a pensar rápido e driblar em espaços pequenos. Então é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com todo mundo, porque tá vindo muito vídeo legal por aí. Valeu, falou e fui!